Eu sou Antônio Andrade e o tema de hoje é como facilitar o raciocínio clínico para você atender com segurança na UTI. Como é que eu vou facilitar o raciocínio clínico na UTI? O que é isso, facilitar? Não existe mágica. Não existe, ah, eu começando a atuar e agora já tenho a capacidade de resolver todo o caso clínico. Não. São ciclos de desenvolvimento. Ciclos de desenvolvimento. Conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude. Esses ciclos de desenvolvimento são contínuos e com o tempo você vai cada vez mais atuando com segurança na UTI, tendo esse raciocínio clínico claro. Ah, mas existe uma forma que eu possa facilitar? Sim, existe uma forma. Porque se você aprender da maneira errada, você vai ficar perdendo muito tempo. O tempo que você poderia evoluir para desenvolver o raciocínio clínico, você vai levar muito mais tempo errando e não evoluindo. Então, sim, existe uma maneira mais prática de você desenvolver esse raciocínio clínico. Quando você tem essa forma de desenvolver, você começa a atender com segurança, causando menos lesão e gerando um atendimento mais benéfico para o paciente. Então, sempre pensando nisso, o raciocínio clínico vai fazer você atender, causando a menor lesão possível e sendo o mais benéfico possível para o paciente. Cada momento que você for atender, você tem que ter isso na sua mente. Eu vou gerar uma intervenção. A mais benéfica e a menos lesiva, sim. Então, vai estar sendo seguro. E se a mais benéfica e a menos lesiva, você não é uma receita que você vai aplicar em todos os pacientes de maneira aleatória. Não. Cada caso é um caso. Você tem cada caso um caso concreto para você definir a intervenção. Vou dar um exemplo prático aqui. Eu levei uma pancada jogando bola aqui na testa. Teve até um corte, fez uma sutura, colocou quatro pontos aqui. Lá no diagnóstico que o médico deu, ele colocou TCE com sutura de face. Se você fosse pensar, eu vou tratar um TCE com sutura de face, eu tenho que fazer X, Y, Z. Esse TCE meu, pequeno, pouca coisa, a sutura pequena vai ser totalmente diferente de outros casos. Por isso que cada caso é um caso concreto, cada intervenção sua tem que ser pensada para aquele caso concreto. Você tem que ter os conhecimentos lógicos, os conhecimentos práticos, os protocolos, as diretrizes, mas você não é um repetidor de protocolos. Ou seja, todos os protocolos entendem, avaliam o caso concreto e aí definem a sua intervenção de maneira autônoma, com autonomia para ser o mais benéfico do paciente e o menos lesivo para o paciente. Ok, Antônio. Eu entendi que eu tenho que ter essa capacidade de desenvolver, esse raciocínio que eu vou evoluir de forma gradativa. Isso vai fazer eu atender com segurança, não existe uma mágica. Mas se existe uma forma de facilitar esse desenvolvimento para eu não perder muito tempo, como é que você descobriu essa forma? Quando eu me formei e comecei a atuar, a gente fica meio perdido, né? Logo quando eu me formei. No outro dia, eu já comecei a trabalhar dentro da terapia intensiva. E era uma UTI que tinha 15 leitos, né? Eu ficava com 15 leitos dentro da terapia intensiva lá. e vários pacientes graves. Começava 7 horas da manhã até 7 horas da noite, sem parar, perna cansada, dor nas costas. Quando a gente está começando, acontece isso, né? Você não está preparado ali. Era muita formação, muita parte burocrática, preenchendo o papel, preenchendo o plantuário, evoluindo várias vezes que tinha que evoluir. E eu saía a dizer, pô, estou cansado. Saía exausto de cada plantão. E ia para outro plantão exausto. E muitas vezes perdendo vários minutos, perdendo um tempo para decidir a intervenção que eu estava com atendendo o paciente. E cada vez eu ficava pensando, pô, como é que eu posso evoluir? Como é que eu posso cansar menos? Eu tinha que definir um processo. Um processo claro para mim, para gerar melhor intervenção, gastar menos tempo e gerar uma intervenção mais benéfica e menos lesiva para o paciente. E esse processo, quando eu fui desenvolvendo de forma gradativa, facilitou muito a minha atuação dentro da terapia intensiva. E é isso que eu passo com meus alunos, é isso que eu ensino no curso de fisioterapia intensiva. E é isso que você pode começar a colocar em prática para começar a desenvolver. Então, dentro do curso de fisioterapia intensiva, a gente tem toda aquela definição de processo para definir de uma maneira mais assertiva o raciocínio clínico, e você conseguir atender o paciente com qualidade. E não perder muito tempo e evoluir de uma maneira mais rápida. Você vai ganhar aí anos de capacidade de desenvolver, de definir a intervenção se você seguir um processo claro de tomada de decisão. E eu demorei tempo para aprender isso. Não foi de uma hora para a outra. Então, por ele ficar cansativo, ficar vários momentos com o paciente, aconteciam algumas coisas que eu dizia. Pô, por que eu não pensei nisso? E tem um profissional lá com 10, 15 anos que viu isso daí em pouco tempo. Tem um caso mesmo que aconteceu no hospital atuando à noite, no plantão noturno. Eu tinha 15 pacientes para atender, e aí tinha um paciente que estava lá mal adaptado na ventilação mecânica, hiperventilando, fazendo frequência respiratória 20, 22, mal adaptado. E eu fui lá avaliar esse paciente que me chamava. Passei uma hora, mais de uma hora, tinha 15 pacientes. Pensa assim, 15 pacientes, e eu passei mais de uma hora e meia com esse paciente, não conseguia resolver o problema dele. E aí chegou um outro profissional, passou um... e disse, pô, esse paciente está com febre, deve estar com bacteremia. Se fizer a medicação para febre, deve melhorar isso daí. E aí foi feita a medicação para febre, e o paciente melhorou da bacteremia, e melhorou dessa tapineia, dessa hiperventilação. Pô, eu passei uma hora e meia rodando, catucando, tentando identificar as alterações, e não vi um dado simples, que seria avaliar se o paciente estava com febre. Como não estava com a monitorização contínua, não coloquei o alternômetro, não avaliei que o paciente estava com febre, porque fui lá ver na prescrição, onde o pessoal anota os parâmetros, e aparecia que o paciente não estava com febre. Mas era uma coisa aguda. Estava apresentando a bacteremia, que estava alterando, mantendo a hiperventilação. Nunca mais eu deixei de olhar se o paciente estava apresentando febre, quando ele tinha essa percepção, essa alteração, dessa tapineia. E isso se repetiu várias outras vezes. Mas se ninguém tivesse falado comigo, eu ia estar repetindo, está repetindo, está repetindo, perdendo esse tempo, sem conseguir definir essa melhor intervenção, porque passou um dado objetivo por mim na avaliação, e eu não consegui identificar. E você tem que sempre pensar nisso. olha, eu tenho que conseguir identificar as alterações para gerar a melhor intervenção. E não ficar tentativa e erro. Não pode ser tentativa e erro. Tem que ser uma intervenção definida de maneira clara, sem ser tentativa e erro. O paciente não precisa de tentativa e erro, precisa de um profissional qualificado para atender com mais qualidade e gerar a melhor intervenção. E qual o benefício de ter um raciocínio clínico claro e de eu desenvolver isso de uma maneira rápida para atuar na terapia intensiva? O primeiro é você salvar vidas, melhorar a qualidade de vida do paciente, atender com mais qualidade. Isso aí é o primeiro. O segundo é você ter mais segurança para atender na UTI. Se você tem uma capacidade de resolver o raciocínio clínico de uma maneira clara e rápida, fácil, você vai conseguir atender com mais qualidade, ter mais segurança, salvar vidas, melhorar a qualidade de vida dos pacientes e vai ser visto de outra forma dentro da terapia intensiva, ser visto como profissional referência na área. Então, tem que ter essa capacidade e não ser um repetidor de técnicas, faça igual para todo paciente, esse paciente faz as mesmas coisas, não vejo se minha intervenção está gerando efeito, não vejo se está sendo diferente, estou atendendo lá, mas por cumprir tabela em vez de correr atrás de ser esse profissional referência, esse profissional diferenciado. Então, é extremamente necessário você ter essa capacidade de resolver o caso clínico para gerar a melhor intervenção. Quanto tempo eu preciso para desenvolver essa capacidade de resolver os casos clínicos. Se você for querer evoluir sozinho, você vai perder muito tempo. Por quê? Porque você vai ser para o erro e acerto. Avaliou, vai estar lá, vai estudar no livro, vai estudar, vai fazer uma pós-graduação, mas vai chegar lá na prática clínica real e vai ficar erro e acerto, erro e acerto. Quando você vai no erro e no acerto, você está perdendo tempo e não está atendendo com qualidade. Ah, mas está no livro, linda, que está no livro, você não vai, não é igual o que está no paciente. O paciente, você tem que ter um raciocínio para definir a intervenção de uma maneira mais assertiva. Tem um estudo, agora, esqueci o nome do autor, que ele publicou, fazendo análise, como o profissional de saúde evolui na resolução desses casos clínicos. E é como ele criasse na sua mente uma biblioteca de casos que ele vai tendo, de casos que ele vai avaliando e quando ele pega um paciente que é mais próximo dessa avaliação, ele vai identificar esses pontos que se interlaçam e facilita essa sua tomada de decisão. Então, é um processo que se você for querer andar sozinho, você vai perdendo tempo. Quando você se aproxima de pessoas que já dão esse passapato, já demonstra para você os casos que mais acontecem, que já diz para você como é que você deve progredir, o que é que vai acontecer, o que é que vai ter de intervenção mais, o que é que acontece mais dentro da terapia intensiva. E ajuda você a resolver esses casos clínicos, você evoluir de uma maneira mais rápida. E aí, você perde menos tempo. E aí, você fica menos cansado no plantão. E aí, você tem mais segurança. E aí, começam a aparecer mais oportunidades com pacientes particulares, como evoluir, progredir na carreira para virar um coordenador de uma rotina, porque você evolui de uma maneira mais rápida, sobre se posicionar, sobre atender o paciente com qualidade de maneira clara. Então, sim, você tem que ter essa capacidade para evoluir e ter uma evolução mais rápida. primeiro, é importante. Segundo, não é de uma hora para a outra, são ciclos evolutivos de desenvolvimento, conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa, atitude, que você vai seguir. Terceiro, se você fique próximo das pessoas que têm essa capacidade de ensinar a partir dessa forma de resolução de casos clínicos e agora com a internet facilita muito, isso, né? Antes, você teria que ter a sorte de dar plantão com um profissional que vai... Não, agora na internet, você se aproxima das pessoas, participa aqui das lives, tire dúvidas, pergunte. Isso faz você evoluir de maneira mais rápida. Eu digo sempre isso para os meus alunos do fisioterapia intensiva. Assistir às aulas, agir, tirar suas dúvidas e seguir esses ciclos evolutivos. E ensinar também para os outros profissionais que você vai facilitando essa sua aprendizagem. primeiro você escuta, você aplica, ensina. É isso que vai fazer você desenvolver esse raciocínio clínico. Existe um... um passo a passo como desenvolver? Sim. Existe um passo a passo que você pode colocar em prática amanhã no seu plantão. Pode ser no plantão da terapia intensiva, no atendimento da enfermaria, no paciente domicílio. É um passo a passo simples que no começo quando você está seguindo vai gerar um maior gasto energético porque você não está acostumado para fazer isso. Mas quando você vai seguindo esse passo a passo você vai fazendo de uma maneira mais simples e vai entrando aí no seu hábito de resolução de caso clínico. Então isso pode ser um hábito. Transforma esse passo a passo em um hábito. Transforma o passo a passo em um hábito para gerar a melhor intermissão para ter mais qualidade e transformar aí o ambiente que você está trabalhando. Sim, Antônio. Qual é esse passo a passo? Quatro passos que você deve seguir. Quatro passos simples e práticos que você deve seguir para gerar essa melhor intervenção e facilitar o seu raciocínio clínico e atender com segurança. Primeiro, avaliar os dados objetivos. Eu vou detalhar isso aí dentro da live. Segundo, definir os dados que estão alterados que você pode atuar ou os dados que estão alterados que você pode tratar e reabilitar e ou reabilitar. Então você pode atuar para prevenir, tratar ou reabilitar esses dados que estão alterados. Analisar os principais dados para definir a hipótese do diagnóstico fisioterapeuta e da melhor intervenção e atuar nessa hipótese avaliando a resposta e reavaliando a sua conduta se ela teve efeito benéfico ou não. Ponto. Ok. Eu entendi que eu primeiro é dar os dados objetivos do caso concreto. O segundo é pegar os dados que estão alterados que eu posso ver que eu posso prevenir, tratar ou reabilitar. O terceiro é analisar esses dados que se correlacionam com as principais hipóteses do seu diagnóstico fisioterapeuta e a intervenção, atuar com essa intervenção e fazer uma nova análise desses dados para conseguir gerar melhor intervenção para o paciente. Ok. São quatro passos. Vamos detalhar esses passos de maneira clara e dando exemplos com... exemplos práticos, né? Para você aprender com o raciocínio clínico. Lembra que você deve aprender com o raciocínio, fica mais fácil para você colocar em prática? Então, vamos lá. Primeiro, a análise dos dados. Você entrou na terapia intensiva, entrou lá na terapia intensiva e chama o roceleiro, tem um paciente que está descompensando, o paciente está apresentando uma queda de saturação. Tem como você avaliar esse paciente e você vai lá nesse paciente. Primeira coisa que você tem que chegar, nega que você já tem que chegar com dados. Dados objetivos que você pegou da passagem de plantão e você já leu pro toalho. Ah, não leu pro toalho ainda, mas recebi a passagem de plantão. Você está entrando na terapia intensiva, recebi a passagem de plantão. Tem que ter os dados iniciais do paciente para gerar a melhor intervenção. Isso aí tem que ter. Chegou lá, você vai ter vários dados. Então, o paciente vai estar com o monitor multiparamétrico, vai estar do lado lá o monitor, com frequência cardíaca, pressão arterial, saturação, frequência respiratória e temperatura. Vai estar esses parâmetros no monitor multiparamétrico. do lado dele, se ele tiver no ventilador mecânico, vai estar no ventilador. Se não tiver, não vai estar, mas vai estar lá o ventilador mecânico, bombas de exclusão de medicamento. Vai ter tudo aí dentro, a beira leite do paciente. Do lado do paciente, o paciente que você está vendo. Quando você chega à sua visão de todos esses dados, que você vai começar a ver os principais. Primeira coisa, esses dados são reais? A primeira coisa, o dado objetivo que você está pegando para facilitar esse raciocínio clínico, ele é real? Porque o oximento pode estar fora do dedo, pode estar tendo algum erro de monitorização. Então, a primeira coisa, se o oximento está no dedo, porque está com queda de saturação, se o monitor está pegando, olhei no ventilador, o paciente está ventilando, não está desconectado o tubo, não está nada, o paciente está ventilando. Você já olhou rápido, peguei os dados. Mais simples ali, de uma maneira clara, para ver se tem a monitorização certa, se está conectado no ventilador, se está tudo ok. Ok, vi isso daí. Segundo ponto, agora eu vou ver esses dados objetivos, o que é que eles estão apresentando. Então, vi lá que está o paciente com a pressão arterial 6 por 4, frequência cardíaca, vocês vão resolver esse caso, frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, saturando 86%. a temperatura dele estará a 36,5. Frequência respiratória 25 por cento por minuto, aí você passou, olhou os parâmetros dos sinais vitais, olhou como é que estava a saturação, já viu os parâmetros, vai lá, direto olhar no ventilador. Está pegando os dados objetivos, olhou lá no ventilador, e está o paciente ventilando em PCV, com delta de 20 centímetros de água, com a PIP de 10, com a FO2 em 100%, mantendo o volume corrente de 400 ml, com um tempo expiratório de 1 por segundo, apresentando no gráfico parece uma presença de alto PIP, de intensificação dinâmica, com um rise time aí de 0,1 segundo, com a FO2, eu já falei, de 100% uma frequência expiratória ajustada de 25 porções por minuto. Então, você viu o dado objetivo, viu o dado de sinais vitais, vai vendo o paciente, a escuta, a escuta, por exemplo, nos dois lados, são dados objetivos, a escuta, por exemplo, nos dois lados, faltou, viu que o paciente está ventilando a insatisfatória, não está com esforço expiratório, está bem controlado pelo ventilador, se não tem escape pelo tubo, você viu todos esses parâmetros, se você pegou os dados objetivos, você está pegando esses dados objetivos, você já tem que ver os dados que estão alterados, que você pode intervir, ou que pode estar gerando essa alteração, essa queda de saturação. Então, o primeiro ponto do passo foi o quê? Ver os dados? Você avaliou todos os dados objetivos. Tá, avaliou todos os dados objetivos. Segundo, você vai definir os dados alterados, quais foram os dados que você viu que estavam alterados? Pressão arterial, ele estava hipotenso, 6 por 4, pressão arterial média lá embaixo. Você viu isso que ele estava hipotenso. Além dele estar hipotenso, ele está com hiperinsufração de nanca, alto pipe. Você viu que ele estava com alto pipe no grafo de retirador. E aí, você tem dois dados que você está vendo. A escuta, você viu que estava normal. Você já tinha olhado, olha, pede para ver a radiografia de tóxia, a radiografia de tóxia está normal. E você está vendo duas coisas, o paciente está hipotenso e está com hiperinsufração dinâmica. Então, você primeiro viu os dados objetivos, depois definiu os dados que estavam alterados na sua avaliação. Você definiu os dados que estavam alterados. E agora, esses dados, o que é que eu posso tratar, prevenir e reabilitar esses dados. E analisando esses dados, o que alguns desses dados alterados podem estar causando a queda de saturação, é o passo 3, né? Análise e definição da hipótese. Então, vi os dados objetivos, vi os dados alterados e agora eu estou fazendo análise e definição da hipótese do que está caindo a saturação. Então, se o paciente estava hipotenso e hiperinsufração dinâmica, isso pode estar causando a queda de saturação, tem que limpo, pessoal pensar, analisa aí, Primeiro, eu vi os dados objetivos, vi quais são os dados alterados, cheguei lá nos dados alterados, correcionei com o que é que pode estar acontecendo, fiz análise da hipótese, Então, queda de saturação, pode ser hipodinâmica, pode ser. A queda de saturação pode ser, na verdade, a hipotensão e a hiperinsufração dinâmica pode estar atuando para piorar essa pressão, porque reduz o retorno venoso e você tem um menor retorno venoso, isso pode estar à venturação junto com outras coisas, gerando essa queda da pressão e o paciente está caindo na saturação. E aí, você pode ir lá e ajustar o palâmetro do ventilador, reduziu a frequência respiratória que estava em 25 pulsões por minuto. Reduzindo a frequência respiratória, você chega lá a ventilação a ficar sem hiperinsufração dinâmica, você começa a observar para ver se a pressão está melhorando, conversa com a equipe médica, a equipe médica vai lá ver se precisa de fazer uma droga vasoativa para melhorar essa pressão, melhorou a pressão, a saturação saiu de 85% para 94%. Aí chegou no quarto passo, você reavaliou se a conduta teve efeito. Veja que foi um processo, é um processo, o Alisson respondeu aqui, diminuição do retorno venoso. Como o Alisson tem o conhecimento teórico, já que a hiperinsufração pode causar uma diminuição do retorno venoso, isso tem repercussão hemodinâmica, pode ter uma queda de pressão, a queda de pressão gera queda de saturação, ficou mais fácil dele ter essa capacidade de definir essa intervenção. Isso são ciclos evolutivos, como eu falei no começo da live, conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude. Da onde está o conhecimento teórico? De saber o que causa. Onde é que está o conhecimento prático? De ele chegar lá e, primeira coisa, ver o oximento se está bem posicionado, ver como é que estão os palanjos do ventilador, se está com o tubo que está fora, ele está bem nas partes de componentes práticos. E avaliar e ver aquilo dali que ele está fazendo. Terceira, iniciativa e atitude. Algumas pessoas vão dizer tem que aumentar a pipe, o paciente está caindo em saturação, vamos pronar o paciente, vamos fazer um monte de coisa, ele tem que ter iniciativa e atitude e dizer a causa que está gerando essa caixa de saturação é a hiperissuflação, vamos tentar primeiro atuar em uma coisa que é mais simples, vamos corrigir a hiperissuflação, tente ver se você consegue corrigir a pressão arterial com alguma conduta médica, corrija isso daí que aí o paciente vai ficar bem adaptado. Então, foi um processo de tomar a decisão para você atender com segurança, em vez de fazer intervenções que vão ser lesíveis para o paciente. Vai ser a conduta mais benéfica e menos lesível para o paciente para fazer com que ele tenha um menor tempo de terapia intensiva, que ele progrida de uma maneira mais rápida e evolua. Isso dependeu totalmente do fisioterapeuta essa intervenção. E isso pode acontecer de madrugada, de manhã, tarde, noite. Por isso que o fisioterapeuta é extremamente importante dentro da unidade de terapia intensiva 24 horas. Por isso que a legislação já está mudando em alguns estados colocando a obrigatoriedade do fisioterapeuta 24 horas. Então, o fisioterapeuta vai ter capacidade para avaliar a hiperissuflação dinâmica, vai ter a capacidade para ver qual está a sintonia, para ver se precisa fazer uma conduta desobstrutiva, se precisa fazer uma conduta de remoção e secreção, que poderia ser uma terectasia, poderia ser outra coisa que estava gerando essa queda de saturação e fazer uma conduta mais invasiva poderia ser pior para esse paciente. Essa é a importância da fisioterapia feita com qualidade. A importância da fisioterapia transformando a vida dos pacientes e gerando um atendimento com qualidade. Sempre pense dessa forma, como eu posso atender com mais qualidade esses pacientes, com segurança e demonstrar que a fisioterapia faz diferença dentro da terapia intensiva. Cada caso é um caso concreto. Não existe uma receita. Se você chegar de novo, por que isso? Agora vamos chegar no ponto. Você viu os quatro pontos para facilitar o seu raciocínio clínico. Mas não é uma receita. Não é uma receita. É um processo. Esse processo depende do seu conhecimento, da sua análise do caso concreto. porque se você chegar lá e ver uma queda de saturação e o paciente sendo se eu tivesse colocado o mesmo diagnóstico, o paciente era DPOC, foi entubado por insuficiência respiratória, por sepsis, só que em um paciente você viu que era a hipersustração e a hipotensão. No outro paciente, quando você chegou lá, estava os parâmetros todos satisfatórios, pressão normal, pressão cardíaca normal, mas o paciente estava apresentando queda de saturação também. Você viu os dados objetivos. na ausculta estava reduzida na base do hemitólico esquerdo. A base do hemitólico esquerdo estava reduzida, estava cheio de rompo na ausculta. Você pega a radiografia de tórax que foi feita de manhã, não tinha nenhuma alteração. Você viu de manhã esses pacientes e não tinha nenhuma alteração nessa radiografia de tórax e você chegou lá e viu a ausculta também que não tinha alteração e agora está a ausculta quase que abolida no hemitólico esquerdo, cheio de rompo. Você vê no gráfico esse ciramento da curva, no gráfico do fluxo expiratório. O que é que você deve pensar? Provavelmente isso daqui é uma telectasia obstrutiva. E é o mesmo diagnóstico do paciente. Você não está tratando o diagnóstico, você está avaliando o caso concreto para definir a intervenção. para esse ponto do paciente, qual seria? Primeiro foi o dado objetivo que você pegou, depois você foi lá e viu dentro desses dados objetivos qual é o que estava alterado, era a ausculta com rompo, com gráfico apresentando o padrão de ciclamento da curva. Você relacionou a hipótese do que estava causando, então pode ser essa ausculta reduzida. Poderia ser um pneumatólico, um derrame neural, poderia ser uma telectasia, está mais para o lado da telectasia por causa da polícia e da secleção de ter acontecido de uma forma aguda e de não ser, não ter sido impulsionado, não ter feito nenhuma alteração brástica para gerar um pneumatólico desse paciente. Aí você já tem mais ou menos essa relação e você tem que fazer algo nessa intervenção com esse paciente. O que é que você pode fazer? Modificou o decurpo para o lado direito, se for no lado esquerdo, vou modificar o decurpo para o lado direito para tentar expandir mais esse lado esquerdo, gerar uma terapia de remoção e secreção, aspirar esse paciente e aí você vê a saturação subindo. É o mesmo diagnóstico, é o mesmo paciente, só que outra coisa que está levando à alteração. Você gerou a terapia, posicionou de maneira rápida e vamos dizer, se você fizer a terapia, eu até é mágico, eu chamei aqui, já fiz várias coisas, o pessoal vai dizer, eu já esquirei o paciente, vamos dizer assim, eu já esquirei o paciente e não melhorou, mas você foi lá, avaliou e definiu o paciente e definiu a melhor intervenção. Então vai acontecer isso, já esquirei o paciente e não melhorou e você foi lá, viu o que o paciente estava apresentando e gerou a melhor intervenção e o paciente melhorou a saturação. Então dei dois exemplos de casos que você, através de um processo, seguindo esses quatro passos que eu estou debatendo aqui na live, você consegue definir esse raciocínio clínico de uma maneira mais fácil. E isso tem que se transformar em um hábito. Toda vez que eu sou chamado para uma intercorrência, toda vez que eu vou ver um paciente, pense dessa forma. Dados objetivos que eu estou avaliando, quais são os dados alterados e que eu posso tratar, reabilitar ou prevenir, qual a hipótese diagnóstico, fisioterapeuta que está causando essa alteração que eu estou atuando, que eu estou atuando para corrigir e gera intervenção e reavalia. É isso daqui, o tempo todo, o tempo todo. E aí quando você for discutir em um áudio muito profissional, você vai ter isso na sua mente. Você vai dizer, o paciente está representando isso, XYZ, é provavelmente isso, foi realizada essa intervenção e o paciente melhorou dessa forma. Quando você for passar um plantão, você vai ter isso na sua mente. Quando você for discutir que você for um coordenador, você vai ter esse processo na sua mente. E virou um hábito e você está salvando vidas, você está melhorando a qualidade de vida do paciente e sendo fisioterapeuta que faz uma fisioterapia com eficiência. é isso que a gente tem que pensar com eficiência e com segurança. Como começar? Quando começar a colocar isso em prática a partir de hoje. Se você assistir aí, estiver assistindo a live de vida do plantão, já bota esse passo a passo, já siga esse passo a passo. Você vai ter atendimento de mais qualidade e vai atender com mais segurança. Antônio, você tem exemplos de pessoas que não tinham essa facilidade de colocar esse raciocínio que tem que ir em prática e começar a colocar quando você seguir esse passo a passo. os alunos do médico de fisioterapia intensiva, os alunos que estão mais avançados. Como é que a gente faz? A gente tem as aulas gravadas, que eles assistem as aulas gravadas, tem as aulas ao vivo e tem o momento de mentoria e tirar dúvidas, teleconsultoria. Então, ele está com o paciente que ele está tendo dúvida, ele manda lá a mensagem e eu digo sempre, siga o processo de tomar decisão. Vai colocando em prática o processo de tomar decisão. Não adianta você dizer, ah, eu estou de ter um paciente de POC que está caindo essa altura. Não, processo de tomar decisão, quais são os dados objetivos? Já na língua, já avaliou? Já. Bota os dados objetivos. O que é que você está vendo da alteração? O que é que pode ser causado? Aí a pessoa vai progredindo de maneira gradativa com ciclos evolutivos. Conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa de atitude. Então, é isso que a gente tem que pensar. Siga isso e sempre pense. Cada caso é um caso, avalie o caso concreto, ter um processo e siga e siga os ciclos de desenvolvimento. São os princípios do método fisioterapeuta em si. E siga o caso concreto. E siga o caso concreto.